Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma poça aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire aqui para vocês, galera, no canal. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo pela parte da madrugada, hoje dia 30 de setembro e chegou duas novidades bacanas que vou estar falando nesse vídeo aqui, que uma é o cubo mágico, que a galera já confirmou que vai ter cubo mágico, e o outro é o servidor avançado, belezinha? Hoje também chegou o evento Torre de Tokens, que está trazendo esse punho aqui, punho congelado, né? O evento está meio roubadinho aí, galera. Eu girei aqui, gastei vintão aqui, seiscentos e poucos diamantes, e não peguei ele, velho. Então ele está meio roubadinho, beleza? Mas comenta aí se você já pegou ele, beleza? Mas vamos falar aqui o que interessa. Chegou também aqui o evento Recarga, né? O evento de Recarga trazendo essa mochila muito top, que eu gostei dessa mochila, que é a mochila Crânio de Rubi. Fazendo a recarga de quinhentos dimas, você vai estar pegando ela, e fazendo só um dimas aí, a recarga mínima que você fizer, você vai estar pegando dois tickets da incubadora, que chance que você está pegando aí a sua incubadora, belezinha? Vamos falar do que interessa aqui realmente, mano, que é sobre isso aqui, mano. Brindes de partida, tá? Que é confirmado, né? Que vai chegar o cubo mágico. Mas só como que vai vir esse cubo mágico, mano? Ele vai vir dropando aí no final das partidas. Você vai estar jogando nas partidas, e no final da partida, dependendo do seu desempenho aí, normalmente é você ficando sobrevivendo ali 3 a 5 minutos, né? E ficando ali top 10, você consegue uma quantidade razoável aí de fragmentos de cubo mágico, tá? Mas isso só vai estar disponível dia 1º, tá? Então hoje, dia 30, e amanhã, dia 31, ainda não está valendo. Então sexta, hoje é quinta, né? Então na quinta e na sexta, ainda não, só no sábado, dia 1º de janeiro de 2022, qualquer partida que você fizer aí, porque eu vou estar falando aqui após a partida, né? Então pode ser qualquer partida, você vai estar ganhando aí fragmentos de cubo, podendo chegar até 100 fragmentos de cubo, que equivale a um cubo mágico, beleza? Mas isso somente a partir do dia 1º de janeiro de 2022, tá? E você vai poder trocar na loja do cubo mágico. Já vou estar mostrando a loja que está tendo lá por enquanto, beleza? Outra coisa que chegou aqui, que eu quero falar para vocês também, para vocês correrem e fazer logo, é isso aqui, mano. Servidor Avançado, tá? O servidor avançado já está aberto as inscrições para o servidor avançado para a primeira temporada, digamos assim, o primeiro... Vamos entrar aqui, ó, só você clicar aqui em acessar. Vou estar falando aqui certinho a palavra correta que eu quero falar aqui para vocês. Não é a primeira temporada, para a primeira rodada, isso. Primeira rodada, tá? Do servidor avançado. Mano, será que não vai abrir, cara? Oxi, tá abrindo agora, tá? Na primeira rodada, ela está aberta de hoje até o dia 6, tá? Aqui, ó, 6 do 1, a primeira rodada. Depois vai vir a segunda rodada do dia 13 do 1, tá? Do dia 6 até o dia 13. Mas se você fizer logo agora o seu registro, você já vai estar aí praticamente já ativo para você poder jogar no servidor avançado, tá? Que ele vai abrir dia 6. Então corre, clica no link, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para você ver que é esse link aqui. Chegando aqui, você vai fazer o seu registro, tá? Você pode fazer com o Facebook ou pode fazer com o login do Google, tá? Ah, minha EVK vai dar? Não, não dá, mano. É só Facebook e Google que ela colocou agora. Nos outros servidores avançados, nem Google tinha, mano. Era só Facebook, beleza? Então, com o Google, agora você também faz login. Faça login com a conta que você usa, tá? Que você está usando. Ah, vai prejudicar minha conta? Não, não vai porque isso aqui é coisa oficial da Garena. Então não vai prejudicar sua conta. O servidor avançado, ele vai... Depois que você fizer seu login, você vai vir aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer com o Facebook, certo? Você vai entrar aqui com os seus dados. Você clica ali. Ele vai direcionar para uma página onde você vai digitar seus dados, nome, seu telefone, tudo certinho. O meu já está feito, tá? Então quando eu cliquei ali em Facebook, já veio. Já vai vir para cá. E aí vai vir aqui para você baixar um APK, tá? Ah, um APK tem vírus? O APK é banho na minha conta? Não, porque ele é oficial da Garena, beleza? Então esse botãozinho aqui vai estar verde. No dia 6 de janeiro vai estar verde. Você vai clicar nele e vai estar baixando o APK. Para você estar testando o servidor avançado aí. Onde vai estar chegando um novo patch, novo personagem, novas habilidades, novas armas e tudo mais. Novo mapa, inclusive, né? A gente está testando aí tudinho. Então corre e faz aí. Ah, eu ganho alguma coisa? Ganha, mano. Se você encontrar bugs, você vai estar ganhando diamantes, tá? Se for só uma pessoa que encontrou um bug, só um que relatou, Ele vai ganhar 3 mil diamantes, beleza? Se for duas pessoas, vai ganhar 2 mil diamantes. Se for três pessoas, cada um vai ganhar mil. Além desses aqui, ainda tem um prêmio de 100 diamantes por bug que você relatar. Como que você relata o bug? Se você está lá jogando no servidor avançado, Achou lá um bug onde a arma não está pegando, Onde não está dando para o personagem entrar, Onde o personagem está caindo, está quitando da partida. Qualquer bug, coisa anormal no jogo, Você vai tirar um print ou vai gravar a sua tela E vai vir aqui, esse botão vai estar habilitado. Você vai clicar em reportar bug e vai anexar aí a sua foto ou o seu vídeo que você gravou lá do bug. E vai mandar para a Garena. A Garena confirmando, dando ok. Realmente é um bug aqui e tal, tal. Vamos consertar. Você vai ser premiado. Belezinha? Por isso que você tem que entrar com a sua conta, Seja do Facebook ou seja a sua conta Gmail. Do Google, né? Gmail. Tá? Belezinha? Então é assim que vai funcionar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Free Fire Max. Então é isso, mano. Servidor avançado é isso. Você entra, se registra, corre aí, faz logo. Para você se garantir logo aí na primeira rodada. E aí, só correr para o abraço. Vamos correr, jogar, jogar e procurar os bugs. Procurar as coisas para você estar ganhando diamante aí na sua conta principal. Beleza? Então esses dois são os dois eventos muito bacanas que chegaram hoje no Free Fire. Que é a abertura do servidor avançado e a confirmação do Cubo Mágico. O Cubo Mágico, como galera, está aqui. Provavelmente vai chegar alguma outra skin aqui no Cubo Mágico. Como eu já tenho bastante Cubo Mágico. Então as skins daqui. Então eu não sei se chegou alguma nova, cara. Mas por enquanto está essas aqui. Como eu já tenho também 36. Quando chegar o evento, eu provavelmente vou ficar com 136. Aí é só trocar aqui. Você vai trocar aqui por um. A cada 100 você consegue trocar por um. Se você ainda não tiver, toque os suficientes. Não dá de trocar. E depois você vem aqui e troca por uma dessas skins que tem aqui dentro, tá? Tem muitas skins, cara. Você pode acessar aí e conferir todas as skins que tem aqui. A maioria das skins masculinas eu já tenho. Tá? Então aí você chega aí, mano. Vem aqui e dá uma olhada. E essa aqui, por exemplo, é muito top. Essa skin aqui. Tem muita skin legal, velho. Aqui no Diamante Royale. Belezinha? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço de coração que você assistiu até aqui. Já deixa aquele likezão pra fortalecer. Compartilha esse vídeo aí com a galera. Com a galera. Belezinha? Então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui!